Olá a todas e todos, eu quero abordar nesse vídeo duas palestras disponíveis no YouTube que versam sobre a obra de Jorge Agamber. A primeira delas se intitula Dispositivo História e Maquinária Antropológica e foi administrada pela professora Luciana Cadaia. A segunda, o título é Noção de Dispositivo em Foucault e Agamber e foi proferida pelo professor Sandro Quinhola. Muito embora essas palestras tenham objetos e, obviamente, naturezas distintas, elas acabam por atravessar a obra de Agamber em um aspecto fundamental, que é a noção, o conceito de dispositivo. Na primeira palestra, proferida pela professora Luciana, o grande objeto é um livro de Agamber cujo nome é O Aberto. Esse livro está dedicado, no grosso, vamos dizer assim, a debater a separação, a distinção no ser humano entre a sua porção humana e animal e a professora Luciana aborda justamente esse aspecto. Observando que existe, então, no processo de constituição do ser humano, um corte, uma excisão que separa a sua porção propriamente humana e aquela porção que a gente pode, que se caracteriza por ser animal. A professora Luciana discorre sobre uma série de aspectos que estão presentes no livro, por exemplo, a distinção dos conceitos de fim da história de história e pós-história, mas o que é fundamental marcar nessa palestra, para nossa finalidade aqui no vídeo, é justamente esse corte homem-animal, que é o corte que permite, em momentos outros, ainda assim, dos momentos das teorias de Agamber, caracterizar, por exemplo, vida nua, que de alguma forma é remetida para a porção animal que resta no homem. É fundamental lembrar que é justamente esse recorte, esse corte, essa excisão que fundamenta a ideia de maquinaria biológica, desculpa, de maquinaria antropológica e todos os conceitos que, de alguma forma, são bipolares, binários, e Agamber. Por exemplo, a ideia de Bios e Zoé. Retenhamos isso pelo momento. A palestra do professor Sandro também trata da questão do dispositivo e ela é uma palestra mais ampla do que a primeira, mas ela tem uma questão fundamental que é a tentativa de tipificar o que é o poder em Foucault e Agamber e mostrar as diferenças que existem entre um autor e outro. Desculpa, entre um autor e outro. Para não me alongar por demais, é importante dizer o seguinte, Foucault parte da ideia de que existem poderes e, portanto, existem dispositivos de captura nos quais, de fato, se dá um processo de captura da vida humana, mas no interior dos dispositivos existe também resistência, de tal modo que o poder nunca é absoluto. Ele sempre encontra resistência à medida em que se exerce. A perspectiva de Agamber é um pouco diferente porque, baseado na ideia binária, vamos dizer assim, da maquinaria antropológica, a captura que vai se fazendo da vida, que Agamber destaca como sendo a vida nua, a vida aposta a trabalhar, ela vai tender em uma espécie de uma absolutização, de tal forma que há uma quase que oclusão do poder exercido sobre os seres humanos e, portanto, diminui a importância da ideia de resistência, visto que essa captura tende a ser quase total. É muito importante destacar essa questão porque essa diferença entre Foucault e Agamber propicia duas estratégias políticas completamente diferentes. A de Foucault, chamando a atenção para que a resistência está em todos os pequenos recantos da vida e ela pode ser exercida, e aqui Foucault já está num binômio diferente daquele soberano súdito, ele passa a tratar de governante e governado e a capacidade que o governado tem de resistir ao governo, ao passo que Agamber acaba defendendo a ideia que essa oclusão do poder sobre os seres humanos coloca a questão de um momento catastrófico, vamos dizer assim, em que o poder é reformulado como um todo na perspectiva de uma ideia de redenção, por exemplo, ou ainda na lógica de uma revolução messiânica, por assim dizer. Eu não acho que se trate de escolher entre uma perspectiva e outra, mas aproveitar-se dessas concepções para avaliar caso a caso o que se aplica melhor no momento tanto da nossa existência individual, coletiva, quanto em um momento histórico preciso, não esquecendo, obviamente, que se trata de abordagens completamente distintas. De todo modo, essa foi uma ideia muito geral das duas palestras, e eu gostaria de estimular vocês a assistirem ambas, porque de fato elas são muito interessantes. A primeira, eu entendo que ataca um ponto, vamos dizer assim, nuclear do pensamento de Agamber, e a segunda marca essa divisão de perspectiva, essa distinção de perspectiva entre Agamber e Foucault, lembrando que Foucault está no fundamento, quase, do pensamento de George Agamber. Só para finalizar, eu vou deixar, tanto na descrição deste vídeo, quanto em cartões, no fim dele, os links para as palestras a que eu me referi. Espero que vocês gostem, e fica aí a dica. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri